Música O ex-atleta e ídolo do futebol mundial, Zico, esteve presente no Comitê Rio 2016. Ele deixou seu recado aos atletas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Olá, galera. Sou Zico, estou aqui no Comitê Organizador da Rio 2016. Queria mandar um recado para todos os atletas olímpicos, desejar a eles muita sorte, muita fibra, muito amor, muita dedicação, muita raça. O povo brasileiro está com vocês e eu sou mais um representante desse povo. Boa sorte para todos e muitas medalhas para todos nós. Música 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 Música